Colocar de 0 a 0 aqui no estádio Florestão, Série C do Campeonato Brasileiro, Atlético Acreano e Paysandu. Vem o Atlético Joel de fora! A rede balança! Gol! Joel para o Atlético! Atlético Acreano! Toca o hino do Galo Carijó aqui no canal, na reação Fabrício Marília. 28 minutos do primeiro tempo, Joel camisa 8, experimenta de fora, o goleiro moto acaba aceitando. De pé direito, chute que abre o placar aqui no estádio Florestão. 1 para o Atlético Acreano, 0 para o Paysandu. Com este resultado, o Atlético chega a 6 pontos na tabela e a torcida do Galo aumenta o volume aqui no Acre. O relógio alcança 37 minutos do primeiro tempo. Perdeu a bola o Joel, recuperação do Paysandu. O Shoa toca um pouco mais atrás, Perema abre para o Nicolas. Liberdade do Nicolas, bola na direita, a chance do Paysandu. A rede balança, Vinícius Leite. Gol do Paysandu. Uma listra branca, outra listra azul. Toca o hino do Papão aqui no canal, na reação Fabrício Marília. Perdeu a bola o autor do gol do Atlético Joel. O Paysandu trabalhou a jogada de Ushoa para Perema, bola para o Nicolas com liberdade, abriu na direita. Vinícius Leite bate cruzado, não deu para o goleiro Juan. O Paysandu chega a 9 pontos na tabela de classificação, você confere na sua tela. E a torcida bicolor faz o som ambiente aqui do estádio Florestão com o gol de empate.